Desgraça a Foster? Sim. Vim entregar a intimação para a senhora assinar. Desgraça a Foster, né? Sim. Então é a senhora mesmo. Eu trouxe uma... É uma denúncia que eu preciso da assinatura da senhora que a senhora recebeu. Esse papel fica comigo? Calma, eu vou te explicar, tá? A primeira coisa, e é muito importante, tá? É só um susto. Só pode ser o Alcemar da Mascada. O coveiro. Alcemar da Mascada? Sim. E como é que eu faço pra falar com esse sujeito? Olha, você vai no cemitério. Segunda coisa, tá? Ela vai se assustar com certeza. E daí assim, eu quero impressionar ela, tá? Então, tu deixa eu te dominar. Deixa eu dominar a situação. Faz de conta como se eu estivesse realmente te batendo, né? Do que que ele morreu? Ele apenas morreu. Graças a Deus. Que? O que que tu falou? Sinto. Sinto muito. Eu disse sinto muito. Tchau, tchau, tchau. Em fato. Eu só teria uma assinatura, óрfora fodil! Tchau, tchau.